Música Inaugurada em Belo Horizonte a Galeria de Arte da Imprensa Oficial de Minas Gerais. E quem passar pela galeria verá de perto os trabalhos do artista plástico Fernando Pacheco. O painel retrata os 120 anos da Imprensa Oficial de Minas Gerais, em uma mistura de cores e elementos... ...escritores e poetas mineiros. ...listas, poetas, intelectuais, enfim... ...que... ...escritores e filosofia... Tudo aquilo que estava no painel, usando como um jogo de palavras para fazer uma música, que também fosse independente do painel, que a pessoa possa escutar sem conhecer essa história do painel. Recentemente, a fachada da Imprensa Oficial foi toda revitalizada. As paredes ganharam uma tinta anti-pichação. Associada à Imprensa ao Ministério Público, na adoção do lema Nossa Cidade Mais Limpa, pretende com isso mostrar e projetar essa conservação patrimonial que é tão importante para embelezar e engrandecer ainda mais nossas cidades. Outros nove quadros e quatro livros-objetos de Fernando Pacheco ficarão expostos na Galeria de Arte da Imprensa Oficial. E a exposição vai até fevereiro, aberta ao público de nove da manhã às cinco da tarde. A Imprensa Oficial fica ali na Augusto de Lima, número 270, no centro de Belo Horizonte. A CDL Belo Horizonte divulgou hoje os resultados de uma pesquisa feita com lojistas e consumidores. Para mais de 60% dos lojistas pesquisados, as vendas no comércio apresentarão um crescimento de mais de 15% em relação ao ano passado. O cartão de crédito será o responsável por mais de 80% das compras, com um valor médio de gastos de R$ 100 a R$ 150. As roupas responderão por mais de 50% das vendas. Já na visão dos consumidores, mais de 40% das compras serão feitas em dinheiro, com um valor médio de R$ 50 a R$ 75. Eles indicam que farão as suas compras na semana que antecede o Natal. 36% dos consumidores pesquisados apontaram os shopping centers como o local preferido para as compras. E para eles, as roupas também serão os artigos mais presenteados. No aniversário de 115 anos de Belo Horizonte, quem ganhou o presente foi a torcida mineira. Foi feita hoje a última vistoria no Mineirão antes da inauguração. Na última vistoria oficial no Gigante da Pampulha, um agradecimento. O governador do estado, Antônio Anastasia, junto com o senador Aécio Neves e o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, fizeram questão de ressaltar a importância de cada um dos operários que participaram desses dois anos de obra. Nessa visita, aproveitamos também mais uma vez para fazer uma homenagem àqueles que construíram e reconstruíram esse belíssimo estádio que, como estão vendo, está não só pronto, como preparadíssimo para ser palco de grandes decisões. Alguns pontos, como o banco de reservas, os vestiários, uma sala de massagem, o camarote e até o placar eletrônico, além dos refletores, já estão prontos para uso. Falta pouco para a entrega oficial do estádio, que vai acontecer no dia 3 de fevereiro com o clássico Cruzeiro e Atlético. Até lá, esse gramado aqui, ó, já vai estar no ponto para a bola poder rolar. Andresa Guichéves, que para o Jornal Bande Minas. Mas antes de Cruzeiro e Atlético, o Mineirão será aberto no próximo dia 21 com o show da banda Jota Quest. Serão liberados entre 15 e 20 mil ingressos para o show, segundo a Secopa. Os ingressos serão adquiridos por meio de troca de alimentos não perecíveis. Os postos de troca dos bilhetes serão divulgados até o próximo dia 17. O novo técnico do Cruzeiro, Marcelo Oliveira, esteve hoje na sede do Grupo Bandeirantes e falou sobre os projetos do Clube para 2013. Não vai faltar trabalho, não vai faltar preparação, não vai faltar comprometimento e entrega no Cruzeiro. Vocês podem ter certeza, essa é a tônica do nosso trabalho. Aqueles que estão no Cruzeiro também são muito dedicados e grandes profissionais e nós precisamos de voltar a vivenciar a tradição do Cruzeiro. O Cruzeiro é um clube que tem duas libertadores, tem quatro Copas do Brasil, tem dois brasileiros, tem inúmeros campeonatos sul-americanos também. Então, é nesse sentido e com esse sentimento que a gente vai começar o trabalho. Por hoje é só. O Jornal Bande Minas, desta quarta-feira, fica por aqui, desejando para Belo Horizonte, essa jovem cidade de 115 anos, muita paz e prosperidade. E que todos nós que aqui vivemos possamos fazer dessa cidade, uma cidade cheia de bons motivos para sermos felizes. Até amanhã, às 6h50 da noite. E até amanhã, às 6h50 da noite.